Pega aí menino Taca o berrote que vem Taca o berrote que vem Atenção menino, soltou o outro cachorro do dor Viajou Olha só, cai na roupa Passa a camiseta dele que vem Caiu meu filho Caiu Chega mais menino Pega 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 Cadê ele? Cadê ele? Olha o Caju Atenção, cadê o caju? Atenção, cadê o caju? Eu chamo a nele aqui no recinto Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Atenção Pega aí O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?